Pronto galerinha, agora esse aqui foi o resultado final já, mostrei no início para vocês como ficou, para vocês já tirarem a dúvida, saber com o céu que vocês já estão procurando, e ficou uma maravilha né, esse polvilhado aqui de marrom por cima é a canela em pó, que dá um gostinho também, agora é só experimentar para a gente ver o sabor né. Nota 10, apesar de ter misturado assim o flocão de milho né, o cuscuz com milho verde, o gosto fica mais forte sempre do milho verde, que eu utilizei uma quantidade boa, pode seguir aí a quantidade dos ingredientes que eu vou passar na receita, que dá super certo, fica uma delícia. Então você já sabe né, já está assistindo o vídeo, deixa seu like no vídeo, compartilha esse vídeo com quem gosta de receita, alguém que possa estar aprendendo aí também. Inscreva-se no canal se você for novo né, se quiser comentar aí o que você acha, se quiser tirar alguma dúvida que tenha ficado, pode comentar aí que eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? E vamos para o vídeo. E aí galerinha, sejam bem-vindos ao canal Matheus Silva B.A. no YouTube, no vídeo de hoje eu vou estar falando mais uma receita aqui de canjica né, dessa já fiz um vídeo anterior de como você fazer uma canjica utilizando o cuscuz, que é o flocão de milho, e foi completamente disso, e hoje vai estar sendo uma receita mais diferente, que eu vou estar fazendo ela mista, então eu vou misturar aqui o milho verde com o cuscuz, você vai ver uma delícia que fica. Então esse milho foi plantado aqui na frente do cuscuz mesmo né, vou estar colhendo aqui o milho fresco, você vê que está num ponto já ideal né, tem três meses que eu plantei esse milho, já quebrou até o pezinho aqui, mas aqui não tem problema, que isso aqui vai ser cortado para os animais depois né, algumas espigas estão, cresceram bem né, cresceu muito mais do que o primeiro milho que eu tinha plantado, estou usando um bação melhor, vou estar colhendo aqui e mostrar para vocês a receita. Pronto, e agora uma dica para vocês cortarem galera, o milho, o milho verde, porque pode acontecer de alguém não saber né, mas assim, tem a espiga aqui normal né, você vai colocar aqui numa tapa de cortar carne, qualquer outro lugar para você cortar né, eu vou utilizar uma faquinha de serra mesmo, porque o milho não é duro, aí você vai colocar de pé e cortar do início da espiga né, para não tirar a parte do sabugo, que é essa parte do meio branco aqui ó, você só vai cortar os grãos de milho, você vem descendo uma faquinha assim ó, aí vai tirando os grãos tá vendo, aí ficou os grãos aqui completos, vou mostrar aqui de perto para vocês, verem ó, fica os grãos completos tá vendo, aí aqui dá para ver, tá vendo, então só passar a faquinha aí que você separa, eu vou juntar aqui na vasilha, depois já começar a fazer, e aí aqui no sabugo como é que fica, tá vendo, o corte tem que ser rente ao sabugo, mas tirar somente os grãos de milho. Assim como eu mostrei na receita do, da canjica somente de cuscuz galera, é, eu disse que não era preciso assim você untar a forma né, é, mas assim diversas, diversas canjicas que eu já fiz, eu percebi que você untar, porque assim ele, na hora que você coloca ele quente aqui para esfriar, ele não gruda na, na, na forma né, mas fica um pouquinho melado, mas você pode fazer para que fique completamente limpa, não grude, facilita também na hora de você lavar né, então você coloca somente dois pingos de óleo, ó, é bem pouquinho mesmo tá vendo, dois pinguinhos, você pega um pedaço de guardanapo, essa é a dica que eu passo em toda receita que eu faço assim de bolo, de canjica né, aí você pode tá passando assim na forma, que isso vai tá evitando ele grudar né, é, gruda bem pouquinho, mas mesmo assim quando você passa fica melhor ainda, até na hora de você cortar também para tirar, então você passa tanto nas laterais, que é onde vai ficar, onde vai ter contato com a canjica né, e no fundo completamente, você passa em todos os lugares. Pronto, e agora vou montar aqui os ingredientes na panela né, é, só vou mudar um pouquinho aqui da primeira receita que eu fiz, que eu deixei o leite para ferver depois né, eu coloquei depois aqui que já estava cozinhando, mas é, a diferença é bem pouca né, assim o gosto fica mais realçado, quando você coloca o leite depois, mas aqui vou colocar já tudo junto. Eu tenho aqui um copo de açúcar, 250 ml de açúcar, vou colocar mais um né, são dois copos de 250 ml, então são meio litro né, meio litro de açúcar, uma colher de sopa de margarina, você pode tá utilizando duas se preferir né, eu, pode ser margarina ou manteiga, eu vou, agora vou tá colocando também, a massa do flocão de milho né, que é, ela já hidratada, você coloca água, eu deixei desde ontem de noite, então já tem 24 horas né, é, e aqui tem meio pacote galera, o pacote do flocão de milho, ele tem 500 gramas no máximo, é, no total né, e aí você utiliza apenas 250 gramas né, que é a metade do pacote do flocão, que aqui como eu vou tá fazendo misturado, eu não vou colocar completo, senão vai, senão vai secar demais né, e, e também, vamos utilizar somente a metade, que é pra poder sentir também, o gosto melhor do milho né, do milho verde, aí agora eu vou tá colocando alguns dentes do, do cravo também né, cravo fica a seu gosto, eu gosto de utilizar, pra essa quantidade aqui, fica muito bom colocar 6 dentes de, de cravo, ok, deu 4, 6, já tá muito bom, cravo, é uma especiaria, é, serve como um tempero né, então assim, você não pode colocar demais, porque senão vai acabar, amargando né, só tem que ter esse cuidado, 10 dentes no máximo né, você deve colocar, eu utilizo 6 que já tá bom, e agora eu vou colocar 4 pitadas de canela em pó, canela em pó você pode colocar no final também, quando tiver na forma, mas eu vou colocar nos dois né, tanto no final como agora, porque eu gosto muito de canela, gosto mais do que cravo, 1, 2, 3, 4, pronto, 4 pitadas de canela em pó, você pode usar canela em lasca também né, pode ser assim, e agora eu vou tá utilizando, meio litro de leite né, tá medindo aqui no copo, 2 copos de 250 ml né, que é esse copo de vidro comum, que a gente tem em casa, que aqui vai reaçar o gosto também né, pronto, meio litro, se você preferir, aí eu vou tá utilizando também, 1 litro e meio de água né, aí se você preferir, você pode tá colocando 1 litro de leite, em 1 litro de água, que a água a gente vai bater, o milho verde no liquidificador, pronto, agora no liquidificador né, como eu vou acrescentar agora, 1 litro e meio de água, porque é meio litro de leite, com 1 litro e meio de água, 2 litros de líquido no total né, se você for utilizar 1 litro de leite, utiliza apenas 1 litro de água, aí aqui eu vou bater em duas partes né, eu tenho exatamente aqui, 1 litro de milho verde, eu vou falar assim, em litro a quantidade, porque eu não vou falar a quantidade de espiga, porque a espiga tem assim, tem uma pequena, tem algumas médias, algumas grandes, então se eu falar a quantidade de espiga, pode dar diferente aí no que você fazer, já o litro não, é uma medida exata né, então vai ser mais fácil de você identificar a quantidade, então aqui tem 1 litro de milho verde, aí eu coloquei aqui 750 ml de água né, que é a metade de 1 litro e meio, para eu bater primeiro a metade do milho, eu vou colocar aqui dentro e bater, depois eu vou colocar outros 750 ml de água, e bater o restante, e colocar junto na vasilha, não precisa peneirar certo, se você quiser peneirar, fica um critério seu, mas assim, a fibra do milho vai estar saindo toda né, porque ela tem a fibra do milho, se você não fazer, não fazer a separação, se você não peneirar, eu vou bater tudo junto, e colocar tudo junto na receita, certo? Pronto, batido agora o milho né, no liquidificador, aí galera, muita gente pode estranhar assim, a quantidade de água né, falar assim, meu Deus, um litro e meio de água, coisa absurda, acha que vai ficar ruim né, mas assim, eu já fiz muita canjica galera, eu sei que isso aqui, já foi testado né, então é comprovado, o gosto realmente fica bom, já fiz com um litro de leite, um litro de água, e eu, eu estou utilizando agora, meio litro, porque o preço do leite, está muito mais caro, e mesmo assim, ainda continua o sabor muito bom, por conta dos demais ingredientes, e o milho, ele realça muito o sabor, você vê que eu bati puramente com água, e vou mostrar para vocês agora, derramando ele aqui ó, você vê que faz um creme, está vendo, aí ele não fica muito ralo galera, fica realmente muito concentrado, porque o milho, ele faz isso, ele dá muito sabor, além de ser doce também né, porque o milho verde, ele tem muito açúcar, você pode tentar comer, você pode testar para você ver, comer alguns grãos de, do milho verde, você vai ver que o gosto é muito bom, ele cru mesmo, ele fez, você pode pegar da espica ali, comer, você vai ver que o gosto dele é muito bom, a questão do creme de milho também, eu fiz o do cuscuz, como ela era de cuscuz não, eu utilizei um copo de 250 ml né, porque ela era puramente de milho, mas aqui, eu já fiz com um copo cheio, e eu percebi, que quando eu utilizo apenas a metade, ele fica com o sabor, do milho verde, muito mais realçado, muito mais forte assim, de você sentir né, então, utiliza apenas meio copo, de 250 ml, do creme de milho né, isso aqui vai ser para engrossar, o, a canjica né, aí utilizei também, uma colher de sopa de sal né, já coloquei aqui, aí agora vai ser só ligar em fogo alto, e vou mexer aqui, por 20 minutos, aí, uma dica também, para você que vai cozinhar, você pode colocar um alarme, no celular, para você não perder o tempo né, para você não ficar toda hora, desconcentrando, parar de mexer, e ir no celular, então, você coloca o alarme lá, e começa a mexer a canjica, pronto, a canjica agora, já no fogo né, você não pode parar de mexer galera, em momento algum, porque senão vai acabar, embolando né, porque é como, aquelas partes grossas, acaba grudando, um ingrediente no outro, então, você tem que estar o tempo todo, assim, mexendo levemente, ó, muita gente, algumas pessoas, pode achar ruim, é ficar assim em pé, no fogão, mexendo a comida, por 20 minutos, é, pelo menos até 10 minutos, é antes dessa, dessa canjica engrossar, então, você pode pegar uma cadeira, colocar ao lado do fogão, e ficar mexendo ali, então, não vai dar trabalho nenhum, depois que ele comece a engrossar, aí sim, você vai precisar levantar, e mexer com um pouquinho, mais de força né, mas aí, vai ser basicamente, isso aqui, você vai sempre mexendo, para dissolver bem, os ingredientes, passados 16 minutos, galerinha, já está quase pronto, olha como fica mais grosso, está vendo, você precisa mexer, com um pouquinho mais de força, mas, sem trabalho nenhum, não tem muito trabalho, na verdade né, e você sempre mexendo, só quando você fizer, aí na sua casa, você vai perceber, o cheiro que fica, do milho verde, aquele cheirinho de canjica mesmo, aí como eu falei né, tanto gosto, também o cheiro, fica muito realçado, do milho verde, já que a gente utiliza, em maior quantidade, aí só continuar mexendo aqui, quando completar, os 20 minutos, vai ser só colocar na bandeja, e vocês vão ver, o ponto que fica, pronto, terminou aqui né, agora é só colocar aqui, na forma, que já está à vontade, lembrando que, está com, é chamada, acho que é descansa prata, é o nome, você tem que botar, abaixo, ou a forma, acima de um pano, certo, para não acabar, queimando na cortina, o pano da mesa, ou qualquer coisa assim, só não deixe, tome cuidado, que vai estar quente né, que às vezes, alguém pode estar, olhando assim, achar que já está frio né, e outra coisa, você já tem que colocar, enquanto ainda estiver quente, você não pode colocar, esperar esfriar, porque senão, ele vai endurecer, a canjica, ela endurece muito rápido, e vai pegar a forma, então ainda quente, você tem que colocar na forma, para ela ir pegando a forma dela né, aí você coloca, espalha com a colher também, para ficar todo por igual né, e aí vai estar no ponto, eu gosto também, de rapar o fundo da panela, quando termina aqui, porque ele fica com aquele queimadinho, no fundo, a parte que cozinha mais né, fica muito gostoso também, e na forma né, agora passei aqui, a colher para acertar, ele ficar todo retinho, e olha aí, vou estar colocando também, a medida da forma aí abaixo, para vocês verem, qual é né, para essa quantidade, se alguém for fazer igual, vou deixar a forma, para você saber, já o tamanho exato que fica, está vendo, que deu quase ela cheia, então sempre que eu faço, é sempre nessa forma, que eu já tenho a medida certa, até depois colocar na forma, fica aquele cheirinho, de milho verde, só para quem já comeu canjica, ou já fez alguma fresca assim, sabe como é, eu estou dizendo galera, faça na sua casa, que você vai ver, como fica uma delícia, é realmente muito bom, dá para você tomar no café da manhã, dá para você comer a noite né, pode ser um lanche da tarde também, é uma maravilha, fica sempre parecendo com o bolo, aí agora para dar aquele gostinho né, realçar aquele sabor, o que eu gosto também, que eu falei que faria, acabou de colocar ele quente aqui né, já vou polvilhar por cima, com a canela em pó, ela dá um sabor muito bom, e a mesma coisa que os outros né, que o cravo assim, você não pode colocar demais, para não acabar não amargando, mas se você só polvilhar assim, dá um gostinho muito bom, se você não gostar, não precisa né, e então na sua casa é o다,